Esta mensagem de hoje, Jesus esclarece bem as pessoas que lê, sabe que é real, mas não acredita plenamente. E aqui ele narra, não vou poder esperar por tua decisão, 5 de outubro de 2016. Se é que acreditas nestas santas palavras, porque ainda tem dúvidas, não vê que é de ti que saem pensamentos negativos, meu Santo Espírito, abrange tudo, não existe barreira para mim. Onde estou? Não sabes ainda? Posso estar dentro de ti, como também posso estar em milhões de corações no mesmo instante. Quem tu achas que faz o teu coração bater? Sou eu, teu Criador. E por que leste estas palavras, acreditas, que este meu enviado sozinho, nada poderias sem a minha presença? Acreditas? Mas ainda as continua duvidando. Olha que num momento que vem se aproximando, não vou poder esperar por tua decisão. Eu sou o que sou, mas também não posso esperar pelo teu sim. Esse que escreve foi só tocar. Pronto, já estava para me atender até hoje. E por que tu continuas nesta temosia, achando que um simples homem não pode ter tanta inteligência? Não sabes que nas simples coisas é ali que eu estou presente? O próprio vento que balança uma simples folhinha sou eu, teu Criador. Tudo que se movimenta sou eu. Gostaria de morar junto comigo, onde não haverá mais doença e fome? Tão pouco discórdia? Tudo que eu quero te dar é perfeito. Não existe miséria nem ciúme, briga ou morte. Tudo será eterno como criei. Se hoje está existindo, esta confusão, é o próprio inimigo meu que tem ciúme de tudo que eu faço. Pois ele não tem capacidade de nada. Agora surgiu para ver o meu pequeno rebanho confuso. Mas não deixarei que toque em nenhum dos que venho escolhendo. Todos já são meus. Só falta tu tomares tua decisão. Já leste e releste. E por que continuas duvidando? Venham mais rápido para junto deste que vem me obedecendo. Este é o último enviado meu. Outro não haverá. Se é que ainda continuo esperando. Eu sou a força de toda a natureza. Sou a luz dos teus olhos. Sou esta criancinha que tens em teus braços. E a fonte que mata tua sede. Eu sou o poder máximo. Santíssima Trindade. E Papa Pedro II. Mensagem fortíssima essa, não é? Eu acredito que todas elas que são lindas. Ele nunca abriu um livro tão bem como é nessa mensagem, não é? Oxe, aqui ele fala, meu. Sou a luz dos teus olhos. Sou esta criancinha que tens em teus braços. E a fonte que mata tua sede. Eu sou o poder máximo. Não sabes que nas coisas simples é ali que estou presente? O próprio vento que balança uma simples folhinha. Sou eu. É lindo isso aqui de viver. Sou eu. Teu criador. Tudo que se movimenta, sou eu. Não tem nada. Se não é, ele é tudo parado. O mar. O mar, se não for o vento, ele é uma bacia de água. E assim é todas as coisas. As nuvens. Se ele não soprar, ela fica parada no local. Daí. Chove num lugar, no outro não chove. Então, tudo que ele está dizendo aqui. Não vou poder esperar por tua decisão. Se é que queres passar para outra vida, decida já. Não espere. Eu sou o que sou, mas também não posso esperar pelo teu sim. Ele não pode estar esperando pelo sim ou não. É bom você decidir já. Mude de vida. Pare de pensar como estão pensando, né? Que para o ano 2030, 2000, sei lá. Para a situação, né? Vai ser muito melhor do que agora. Só Deus é que pode dizer isso. Não tem um na Terra que possa dizer que daqui a 10 ou 20 anos que não vai existir porque ele está dando já o seu recado. Que está voltando. Por que duvidar? Então é porque a pessoa não tem fé. E no fim, ele disse, no fim, onde é que eu irei encontrar essa fé? Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá de fora, ouvindo e vendo pela internet, que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Bom dia. Amém. Amém. Filha, Jesus e Maria, como mais São José. Para a paz, lugar escolhido, por Jesus tem disse, relacinho do céu. Para a paz, lugar escolhido, por Jesus tem disse, relacinho do céu.